Aquele jeitão, menos papo, muita música, nós tá de volta, esse é o SelvaCast, tá bebendo? Eu vou castar o 04 para a transpepeca que não penda pra você ter nenhuma, ritmo SelvaCast Do jeito que a tropa gosta, caralho, DJG, porra, não tem carro, é dele que o maluco gosta, porra Vamos começar a brincadeira, vem que... Seja bem-vinda na aventura mais selvagem da sua vida, tá bebendo? Ritmo da Selva, o nome, DJG, MGD Chega de Tik Tok nessa porra Vamos nessa aí, SelvaCast 0,04, aumenta o volume aí Vem, 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 vem Vamos lá, que é o beat, é o OPC, vamos lá, vamos lá Caralho, isso aqui é foda, é o SelvaCast Vem, 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 vem Deixa eu toma, mulher Deixa a pirangue na cima, fica louca pra dançar, com o meu baju, jこれ Já lá na minha é do céu, tá me sento, tá me sento, tá me sento, tá me sento, tá me senta Ela fica louca pra deixar ela cá Aqui no paletão céu Fica te dar pro preto Mas tudo que você quer quer dizer Devagarinho meu irmão Fica a sinal do canal do divertido Fica a sinal do braço Fica a sinal do braço Fica a sinal do braço Fica a sinal da banca Muito louca na capila Fica com uma palestra Fica com uma palestra Fica com a sinal Fica com a sinal Olha sacanagem do bacaná Fica com a sinal 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 Vem no penhão daquele jeito Alô, moleque perdi a lojavão pra cima Por humão Aqui na vila cruzira Passu, passu, passu Passu, passu, passu Vamos ver, se ele que vem Passu, passu, passu Passu, passu, passu Passu pão na chota Passu pão na chota Passu pão na chota Que pra ser um final Aqui na vila cruzira Uma panade em cubo Tá passando no palha, o pote no palco, tá passando no palha Tá passando no palha, a tropa do... Pote, pote, tá doze, tá rir Não pode, é, man, esqueça A cara que é na Vila do C Com a família da 29 Putaria, 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 putaria Eu nunca que ela fote e não precisa de ser É onde? É lá na veia, vai, é lá na veia Eu nunca que ela fote e não precisa de ser É lá na veia, vai, é lá na veia Vamo nessa, mulher, vamo nessa, mulher, sei Mulher, viará de quatro, agora empino com o Hoje nós de fote lá no beco duro Vambora, vambora Alô, moleque, dois capa acima, moleque Putaria, fudando o beco, o beco é duro Três balanqueadas, fudaria, 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 fudaria Fica pra caralho, amor Vamo nessa, mulher, fudaria, fudaria, fudaria Fica à vontade Elas pede na chota, elas pede no cu Pede na chota, elas pede no cu Elas pede na chota, elas pede no cu Do beco do urubu Elas pede na chota, elas pede no cu Tá de volta, Dona Sambaneu, era Jorge e o urso, tá, bebê? Aqui no urubu Vamo nessa, mulher, fudaria, 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 fudaria When she was just a girl, she expected the world De quatro, mulher, vem, 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 vem O DJ já que tá tocando, oi, desse menininha Mostra que tu é mãe de filha e ainda tem abundadoria Vamo bora, vamo bora, vamo bora O vide do volume que é sacanagem no Cellba Cash, bebê? Passar essa zona principal e bico pro bagulho Cadê? Ela tá aqui na selva, anotote queore a gente dourto Ela tá aqui na selva, anotote queore a gente do bordeiro H lists over all of their heart Tinha sua boca dela Ela tá aqui na selva, anotote queore a gente do bordeiro Vai na volta, a minha bolsa da seu filho da puta Deixa sua marca de... Deixa a maior bolsa da seuium Vale na tua puta, deixa sua marca de... V Minha bolsa da seu filho da puta o o Conexão direta, olha a família da vila nova, olha o agiola, o chapadão pra cima, trapinha do índio, trapa do zaf, aquele jeitão Capadão de ouro, ai ai ai, cheira, capa do antiouro, é assim, só putar e sacanagem, o diabo silva, cari que capa capa do pão Ai, 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 xereca, que a gente tá com 5, 7, pra nada Vamos ver se mureque, pra cima, vambora, Lu Vambora, 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 vambora Acabou o Tik Tok, um ritmo agora é esse Foi o soco que convocou, a porta pเสbrou Foi no bar e da céu pra putaria começou Ebolou, embolou, 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 embolou Foi o soco que convocou, a porta p raspou Foi no bar e da céu pra putaria começou Ebolou, embolou, embolou, embolou Isso aqui, isso aqui é um absurdo Caca xerequinha, caca xerequinha, caca xerequinha Caca xerequinha, caca xerequinha Esse é a troca do urso, aço bem Essa é a troca do urso, aço bem Essa é a troca do urso, aço bem Essa é a troca do urso, que vai te tacar de coque Essa é a troca do urso, que vai te tacar de coque Vou pincelar com a pistola, no brilho dessa novinha Te amar no fogo, tomar no bala, sentar no cabocetinha Te amar no fogo, tomar no paulista Te amar no fogo, tomar no Corolla Tentar no cabocetinha Oxea, mais no fogo do danado Tentar no fogo do tirisa Tentar no cabocetinha Tentar no cabocetinha Tentar no cabocetinha Ela é do, ela é do, ele é do, ele é do, ele é do Vamos nessa, vamos nessa Conexão direta Father, Tony, Oh my pardon Receba o que eu tenho Ele estava bursts com cabeça Tinha elas que pieces A conexão é uma só Caganado no Jorge, tuco rico é iluminação sim Dezoito na relíquia do Baby, no Urubu é Flamengo Neto Na caixa d'água, o mano do Mec na praça seca o Rubinho Tirissa Ele é o cu do urso com a grilha da puta Não vai tomar Ele é o cu do urso com a grilha da puta Tão doido de caô Quero só na chota E coxa chanta no Firoc, 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 e coxa chanta no Firoc O Bebelzinho do São Simão do Com Tree tá já bate novo! Leva ela lá albums pra dar um alto E o Polen tagastra vai pro Bru scenario O menor não é de bobeira O bebê é o do São Simão É pitbull sem colher Filhote do urso Ela não rejeita Filhote do urso Filhote do urso Ela não rejeita Filhote do urso Ela não rejeita Filhote do urso Eu tô da salida Eu tô de gostoso Eu tô da salida É um mundo gostoso Depois que ele me comeu Sinto da crime no som Oito, 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 oito E ela acha que eu vou sentar Pode, 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 pode pedir Baixo enquanto manda Oito, 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 oito E ela acha que eu vou sentar Vamos ler, vamos ler Quando pedir Baixo enquanto manda As novas novinhas que se amarram Quando eles chamam a partida Foi dentro do carro Eu dei a minha buceta Eu dei a minha buceta Foi para o Nesca Que eu dei a noite inteira Foi para o Rubinho Que eu dei a minha buceta O Rubinho, mete ficha Foi para o Nesca E eu dei a minha buceta Foi pro Didi Pablo Que eu dei a minha buceta Foi pro CH E eu dei a noite inteira Foi pro L.C. Que eu dei a minha buceta Eu dei a minha buceta Mas você tá branca Mas você tá preta Mas você tá blanca Mas você tá blanca Vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar Seu pique nasceu, vamos, devem Só coro brabo Daquele jeito Mano, o tirinho sai é muito mal, mano, o tirinho é Vão bater, tacar com o presão, vem pra barão, não vem, moleque Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Juro que eu não vou ficar de charme, vou fazer de tudo pra facilitar Ai caralho que tanta loucura, hoje o urso me fazendo de puta Sabendo que a minha chata vai se apaixonar nessa pegada bruta Ai caralho que tanta loucura, hoje o urso me fazendo de puta Sabendo que a minha chata vai se apaixonar nessa pegada bruta O que, 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 o Tama no rosto, seu vestido Quero ficar de perto, pra cada fiel Tama no rosto, seu vestido Quero ficar de perto, pra cada fiel Ô, mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher Essa é uma queixa, mulher Ô, minha família de chão da piada Ô, minha família da praça seca Complexo do apê, complexo alemão Daquele jeito Ô, minha família de queimada Eu sou o simbolo caixa d'água Daquele jeito Fica à vontade, bebê, velho Fica à vontade, bebê, bebê, olha só, olha só, alô família CDD, minha família na cidade de Deus aí Minha família do Gardena é pra cima, vamos ali, velho O urso mandou chamar, então brota preparada O lesque mandou chamar, então brota preparada Trompa da Gardena, comi as putas da barra Trompa da Gardena, comi as putas da barra O urso mandou chamar, então brota preparada O lesque mandou chamar, então brota preparada A tropa da Gardena, comi as putas da barra A tropa da Gardena, comi as putas da barra A tropa do Gardena, comi as putas da barra Anifal de viola Patricinha, que a tem apartamento A tropa do lesque, hoje tá te querendo Patricinha, que a tem apartamento Do leite, rim, bucelão Do urso, hoje tá te querendo A tropa do lesque, hoje tá te querendo A tropa do urso, hoje tá te querendo Patricinha, que até em apartamento A tropa do lesque, hoje tá te querendo A tropa do urso, hoje tá te querendo Música nova, moleque, chama esse copinho Ela que tá foda, essa aqui tá foda Grava um videozinho na frente do espelho quebrando tudo Mostra que tua bundinha é durinha, bebê Pra cima, pra cima, pra cima Vem que vem, vem que vem Nossa, que ingonanta o brinca Olha o pique dela Fiquizinho, que zina essa porra agora Para da selva com o lança na boca De quartão, de quartão, de quartão, de quartão Vem que com o bondo, vem E pela bunda, tá fazendo tudo por vela Tua marquinha fiada, né E a selva, 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 selva Ela joga o bucetão Ela joga o bucetão Ela joga o bucetão De quartão, de quartão, de quartão E quatão, hiperabuda, hiperabuda, tacando tudo bobelo na boca E hiperabuda, hiperabuda, tacando tudo bobelo na boca E hiperabuda, hiperabuda, seu marido, seu marido bobelo Tu arraigada Te peguei, te peguei, papoês Saquei do canal, né Só pela novidade Que é copiar, né Cofia Irmureza, isso é o selvacéssio Fica a vontade no quadrão Piques, viques, vira essa porra agora Pare da selva com o lanço da boca De quartão, de quartão, de quartão Me vira a bunda, me vira a bunda Tá fazendo tudo com o velho da bunda Tua marquinha fiada, né? A selva, 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 selva Ela joga o bucetão De quartão, de quartão, de quartão Me vira a bunda, me vira a bunda Tá fazendo tudo com o velho da bunda Do complexo, compartilho do complexo O que, o que? Ai, 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 xereca vai sentar pra vagabundo Senta pro let, pro putão, ô kiká pro macaco Ai, 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 xereca vai sentar pra vagabundo Senta pro let, pro putão, ô kiká pro macaco Ai, 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 xereca vai, ai, xereca vai, ai, xereca vai, ai, xereca vai, ai, xereca veireira Do complexo, pra fuder, quer sentar pra vagabundo Senta pro let, pro putão, ô kiká pro macaco Do complexo, pra fuder Doita pra tomar safada Fode com o dão Se fica fuder, écicão, na efeito Se fica fuder, descanso, cara vai, xereca vai, xereca vai, ferecão Do complexo, pra fuder, piranha vai, remate Bote com fulminense com o G, ou que capuma no merda Do complexo, do complexo, do complexo, do complexo Ai ai ai, xereca vai sentar pra vagabundo Senta pro let, pro putão, ou que capuma no merda Ai ai ai, xereca vai sentar pra vagabundo Senta pro let, pro putão, ou que capuma no merda Do complexo, do complexo, do complexo, do complexo Quer sentar pra vagabundo, senta pro let, pro putão Ou que capuma caco, russo, do complexo, do pra fuder Doida pra tomar safada, fode com o don, com o mano Vamos dar aquela relembrada de leve, aquela sequencia maneira Só pra relembrar um pouquinho Cinco minutinhos de alegria Só pra rapaziada que curtiu O climazinho gostoso da Lazer Digital no complexo do alemão, tá? Equipe Lazer Digital, ouçam a prova de paz Vem, 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 vem Vai Senta, senta no meu pautor Vem, vem Anárraga Vem, vem Vai Senta, senta no meu pautor Senta, senta no meu pautor Senta, senta no meu pautor Senta a chota, relá-la, f-c-co-co-co-co-co-co Vem, 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 vem Ai, ele é muito giroso Tá comendo isso e agora ele nem quer mais Eu tô ligando pra ele, ele nem tá me entendendo Ai, ele tá falando que eu tô ligando Só que é nele, só que é nele, já tá só na cara dele Essa moça que curte o barulho da Evereche, hein E aí, só que é nele, já tá só na cara dele Só que é nele, só que é nele, só que é nele Só que é nele, só que é nele Só que é nele, só que é nele, já tá só na cara dele Só que é nele, só que é nele, já tá só na cara dele E aí, só que é nele, só que é nele, já tá só na cara dele E aí, só que é nele, só que é nele, já tá só na cara dele E aí, só que é nele, só que é nele, já tá só na cara dele E aí, só que é nele, só que é nele, só que é nele Senta, 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 senta no meu palco drone Tá gostosinho Se concentra, se concentra, se concentra no meu autor Mas se tu está preparado, então vende pra engaçado Eu vou fazer sucessagem, vamos relembrar Eu vou fazer sucessais Vai na treta do nem Eu vou fazer sucessais Vai na treta do nem Vai na treta do nem Vai na treta do nem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar Eu vou sair Quem ama muito tempo não pode se divertir Vambora, vambora, vambora A minha família da 8, a minha família da 29 Rapazade da rua A Minha família do penhol Passiva, passiva, vambora Ai que delícia, ai que delícia A novinha do penhol A novinha do penhol Pode, pode, pode A novinha do penhol A novinha do penhol Pode, 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 pode Bá, bá, cê tá aqui Bá, bá, cê tá aqui Pode, 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 pode Vai, vai, cê tá aqui Vai, vai, cê tá aqui Vai, vai, cê tá aqui Pode, pode, pode Meu bebê nos agotou Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode, pode Meu bebê no saco de Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Calma, procuradão Tá, mas e aí? Tudo que eu tô com Tiago Silvestre, eu tô aqui depois Ela vem pro barco é o general Gosta a turma de tomar Que tá sempre de grumpade na bandoleira Ela vem pro barco é o general Gosta a turma de tomar Que tá sempre de grumpade na bandoleira Ela gosta de adrenalina Desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Ela gosta de adrenalina Desce com a bucetinha Hoje tu tá com sorte Vai foder com a tropa rica Se o abelha te gravida Tu tá bem de vida Tu tá bem de vida Tu tá bem de vida Se o urso te gravida Tu tá bem de vida Elas sabem que nós é pica Nós é pica Tu tá bem de vida Tu tá bem de vida Tu tá bem de vida Ela tá com o russo te gravida Tu tá bem de vida Bojota, budarinha, bacia Sorte vai foder com a tropa rica No trato sorte Vai foder com a tropa rica Ela vem pro barco é o general Mas tá do bandido mal Que tá sempre de grumpade na bandoleira Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.